Lá, lá, já. 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 Tudo em volta é só beleza. Sol de abril e a mata em flor Mas aço um preto cego do zóio Não vendo a luz, ai, cantar de dor Mas aço um preto cego do zóio Não vendo a luz, ai, cantar de dor Talvez por ignorância ou mardade das pió Furar o zóio do aço um preto Pra ele assim, ai, cantar de dor Furar o zóio do aço um preto Pra ele assim, ai, cantar de dor La ra 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 Amém.